Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou João Custódio e apresento aqui o programa com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Lembrando você de casa que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, família, imobiliário, empreendedorismo, questões tributárias, estamos em época de imposto de renda, pode mandar a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta arroba tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp, ddd cinquenta e um nove oito cinco nove quatro e meia sete sete três. E hoje vamos falar um assunto muito importante que dá muita audiência e muitas perguntas, vamos falar sobre direito do consumidor e quem está conosco aqui é o nosso ilustre fundador do programa, Cláudio, Dr. Cláudio Bonato, seja muito bem-vindo. Minha saudação João Custódio, saudação telespectadores, saudação aos funcionários desta casa que eu aprendi a admirar, saudação TVE, saudação a essa, a esse público que é cativo na TVE, a TV pública dos gaúchos. Muito bem, então já vamos para a nossa primeira pergunta. Bom, aliás, lembrando que dia quinze de março foi o dia do consumidor, né? Uma data que foi instituída há trinta e nove anos pela ONU, né? E durante dois desses anos, doutor Bonato, só acho que teve o consumidor que está sendo mais respeitado? Ah, sem dúvida alguma, né, João Custódio? Porque antes do código era muito difícil o consumidor ter sucesso em demandas judiciais porque a responsabilidade era com base no código civil, ou seja, era subjetiva e o consumidor tinha que provar a culpa da empresa, né, com quem ele contratava e isso era quase impossível. Hoje não, hoje a responsabilidade é o objetivo, o consumidor alega que sofreu um dano, ele só tem que provar esse dano, porque quem tem que provar que não foi o causador do dano é a empresa e a responsabilidade então, né? E o acesso também aos órgãos de proteção, a criação dos PROCONs, tudo originado do Dia Internacional do Consumidor e depois o Dia Nacional do Consumidor aqui no Brasil, que é a entrada em vigor do código, né? Claro que teve. Com certeza, melhorou bastante. Melhorou sensível. Não quer dizer que não temos problemas, né? Não, não, mas melhorou e hoje, né, o consumidor sabe que tem os seus direitos respeitados. Muito bem. Bom, temos aqui a primeira pergunta, já essa pergunta já passeia antes, que é uma pergunta bem grande, já passei o do doutor Bonato, mas vou ler o início dela. É de um telespectador anônimo. Meu pai e eu temos uma casa de esquina, que vamos a ela de vez em quando. Quando não foi nossa surpresa, na última visita, ao ver aproximadamente onze cabos atravessando o espaço aéreo do nosso terreno, que é fechado por muros e cercas em todo o contorno. E eles falaram que não deram essa autorização e estão com dificuldade para que isso seja reparado. Doutor Bonato, o que pode ser feito? É, essa pergunta eu dei uma lida. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aqui, telespectador, porque isso é uma questão, não é, relacionada à invasão até de domicílio, né? Tem nada a ver com o Código, não houve uma compra e venda, não houve uma prestação de serviço, houve uma invasão de um terreno com cabos aéreos. Isso é invasão, porque o espaço aéreo que está sobre o terreno, não se pode ter coisas nocivas. Agora, a resposta a essa pergunta está na própria pergunta, quem é o dono do poste de onde se originam os cabos? A companhia de energia elétrica. Então, se ela identificar de quem é os cabos, de quem, vai entrar com ação contra cinco, seis empresas, aí não entra contra a proprietária do poste, eu entraria contra a proprietária do poste. Olha o que está acontecendo em Porto Alegre com esses cabos aí, o que a prefeitura disse? Não, não tem nada que identificar de quem é o cabo. O dono do poste é que tem que retirar esses fios que estão sobrando. A mesma coisa na sua casa. entre com uma ação contra a proprietária do poste, que é a companhia de energia elétrica. Não sei se cabe ação no Juizado Especial Cível, o antigo Juizado de Pequenas Causas. Se informe, porque abaixo de 20 salários mínimos, o valor da causa, não precisa nem contratar advogado. Mas procure o Juizado, o Poder Judiciário, porque senão eles não vão tirar esses cabos. Se fosse uma pessoa agressiva e mandaria alguém cortar esses cabos e ele está no direito dele. Eu representaria também na polícia, porque isso é invasão do domicílio. Ótimos esclarecimentos aqui e orientações, doutor Bonato, em relação a isso. É porque até cabos de telefonia, tu não sabes quem é, porque tem milhares de, assim, dezenas de empresas de telefonia hoje, né? Antigamente era uma só ou duas. E aí vai ter que entrar com ação contra todas? Não, entra contra o proprietário do poste e eles é que tem que guarnecer, eles é que são os donos. E aonde está sendo originado o malefício do poste? Quem é o dono do poste? A companhia de energia elétrica. Muito bem. Temos aqui, então, outra pergunta de uma telespectadora anônima. Quanto tempo eu posso pedir uma revisão de juros de uma loja? Eu comprei um produto por R$ 4.770,00. Dei R$ 1.500,00 de entrada e o restante em 14 vezes de R$ 385,00. Já paguei nove prestações. Ainda posso pedir revisão de juros? E onde posso ir? Revisão de juros? Você pode pedir a qualquer tempo, porque é direito estampado na Constituição, o acesso universal ao judiciário. Agora, a telespectadora anônima, não sei se você vai ter sucesso, porque eu fiz os cálculos aqui, você está pagando de juros por fazerem 14 mensalidades, você está pagando um total de aproximadamente 60%. Se dividirmos isso aí, dá menos de 5% ao mês. Ora, se esses juros são abusivos, imagine o cartão de crédito que nos cobra 14% ao mês. Então, não sei se você vai ter intento. Agora, tente negociar com a empresa, que ela é que tem o interesse em cativar consumidores. Pode ser que você consiga sucesso, mas acho difícil. Os juros não são extorsivos em comparação com outros juros aí de mercado financeiro. Doutor Cláudio Bonota, vamos supor que fosse abusivo, ela pode discutir isso a qualquer momento. Pode, a qualquer momento. Se pagou uma, se pagou dez, se pagou todas. Não interessa, por isso que eu disse, o direito universal de acesso ao judiciário, no início da pergunta, pode discutir a qualquer momento. Até na última, maneira, mesmo os que já pagou, tá? Mas eu acho que você não vai ter sucesso. Bom, temos mais uma pergunta aqui de um telespectador também anônimo. Tenho um cartão de crédito e desejo cancelar, mas a empresa ignora os meus pedidos. A quem eu posso recorrer? A você mesmo. Você não deve nada? Só estão lhe cobrando a anuidade. Faça uma correspondência que você consiga provar que eles receberam, para eles, a administradora do cartão de crédito. E a partir do recebimento da confirmação de que eles receberam a sua notificação de que não quer mais o cartão, quebre o cartão, jogue fora. E se chegar a fatura, não pague, porque você comunicou que não quer mais. Você rompeu esse contrato, que ele se transformou em prazo indeterminado e pode ser rompido a qualquer momento. Você não quer mais. E aí não pague mais anuidade, deixe eles cobrarem e lhe colocar no SPC, que aí você vai no juizado e pede até danos morais. Eu faria isso. Doutor Cláudio, às vezes a pessoa que ela faz, ela faz uma ligação telefônica, pediu, mas a pessoa diz, ah, vou ver, não sei o que. Não, não faz. Tem que mandar uma correspondência que comprove que eles receberam. Eu mandaria uma carta com a R. Uma carta com a R, uma boa. É. Entendeu? E aí fica confirmado que a partir deste momento eu não tenho mais interesse neste cartão. Acabou. Às vezes nem, às vezes a pessoa nem pediu e já recebeu o cartão também. Bom, mas aí é considerada a amostra grátis, a anuidade do cartão pelo 39, inciso 3, combinado com 39, parágrafo único do CDC. Muito bem. Bom, temos aqui a pergunta do nosso telespectador Átila. R. Outro dia, no supermercado, comprei um produto e só em casa me dei em conta que não era o que eu estava querendo. As embalagens eram praticamente iguais da mesma empresa. Acabei me confundindo. É legal esse tipo de coisa, embalagens praticamente iguais de produtos diferentes ou muito parecidos? R. Outro dia, se fosse de empresas diferentes, estaria aí configurado o crime de contrafação. Se fosse de empresas diferentes, você diz que é da mesma empresa? Ora, mande uma cartinha se você gosta dos produtos dessa empresa. Olha, vocês estão confundindo o consumidor. Ou então largue essa empresa de mão, porque ela não gosta muito de consumidores, não é? Agora, não sei se tem lei proibindo aí de embalagens parecidas. Tem lei proibindo embalagens parecidas de empresas diferentes. Que tem lá uma marca famosa, pacotinho cordeiro rosa com as letrinhas pretas e a outra faz a mesma coisa para que a pessoa se engane. Isso é crime de contrafação. Agora, na mesma empresa, ela vai cometer um crime contra ela mesmo. Até mesmo as próprias empresas que são copiadas, no caso, já entram na justiça também. Já entram na justiça também, é óbvio. Mas o código tem um dispositivo nesse sentido. Que bom, que bom. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Augusto. A carteira de trabalho vale como documento de identidade? Pergunto, pois perdi minha CNH, a carteira de identidade e não tenho passaportes. É, Augusto. Você tem que fazer o boletim de ocorrência. Isso é o principal. Enquanto você fica com esse boletim de ocorrência na sua posse, com a carteira de trabalho. Porque a carteira de trabalho, ela é uma prova, mas você não vai conseguir sair do Brasil, ali no Mercosul, só com carteira de identidade. Você não vai conseguir passar a fronteira com a carteira. Tem alguns que não aceitam. Ela é, no Brasil, uma prova de identidade. Mas não é a prova. A prova. Ela é provisória. Então, você com o boletim de ocorrência, que tem, que está fazendo uma nova carteira de identidade, você não vai ter problema algum. Agora, você não pode ficar infinitamente sem carteira de identidade, com a carteira de trabalho. Então, um policial que lhe ataca na rua vai ver o boletim de ocorrência, olha, perdi minha carteira de identidade, estou providenciando uma nova. É assim que a gente age. Porque daqui a pouco, você não faz o boletim de ocorrência, onde estará o seu documento? Hã? Alguém que achou e está usando o seu nome. Então, para a sua segurança, imediatamente, boletim de ocorrência, que não precisa nem ir na delegacia, hein? É online. Entra em Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul e você faz o BO sem comparecer na delegacia. Ah, isso é uma grande facilidade, né? Tudo, tudo fácil. Ou vai num tudo fácil, olha aí, que é tudo fácil. Bom, ótimos esclarecimentos, doutor Bonato, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho. Já, já estamos de volta. Esperamos vocês. Bom, eu falei que era rapidinho, né? Lembrando você de casa que tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, previdenciário, imobiliário, família, questões sobre empreendedorismo, questões tributárias sobre imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou pelo nosso WhatsApp, que é o dd051-985-946-773. E hoje aqui estamos falando sobre direito do consumidor e quem está conosco aqui abrilhantando o programa é o doutor Claudio Bonato, que está aqui esclarecendo todas as nossas dúvidas dos nossos telespectadores. Bom, e agora temos já a primeira pergunta desse bloco, que é do telespectador Antônio. Faço uso diariamente da internet para fazer pesquisas, ler jornais, entre outras coisas. Estou ficando contrariado com os cookies que aparecem quando eu abro alguma coisa. Querem me obrigar a aceitar os termos de privacidade deles. Isso não é um abuso? Uma violação de privacidade? Sei que esses cookies armazenam o meu histórico de navegação. Nós vivemos no nosso país, Antônio, sob a égide da lei. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Eu não conheço lei proibindo esses cookies. Eu, quando faço limpeza do navegador, do meu computador, do escritório, porque ele está sobrecarregado, e eu vou entrar naqueles que eu entro normalmente, eu tenho que autorizar o cookie, senão eu não consigo acessar o meu banco, onde eu faço pesquisa. Então, é uma coisa que nós temos que conviver. Agora, óbvio, se eles praticarem abusos, abusos, nós temos como debelar. Agora, não conheço lei proibindo os cookies. Está bem, meu amigo? Então, se não é proibido, é permitido. Por isso, João Cristóvão, eu fico rindo quando encontro na rua uma placa dizendo que é permitido estacionar. Você gasta o dinheiro público, porque se não tem uma placa proibindo estacionar, é porque é permitido. Tudo que for proibido tem que estar escrito, senão é permitido. Está bom, meu amigo? Não tem regra, não tem lei proibindo o tal de cookie, pelo menos que eu conheço. Mas eu concordo com ele que é chato, às vezes, porque tem uns que tu só põe recusar todos. Beleza. E tem outros que tem que marcar um monte de itenzinho lá pra desmarcar a privacidade. Realmente é chato, é chatinho. Bom, tem aqui a pergunta de um telespectador anônimo. Tem um pequeno negócio no meu bairro, comprei um determinado produto que precisava para atender melhor os meus clientes. Desde o primeiro dia, tal produto apresentou problemas e faz três meses que não me apresentam uma solução. Eu, como empresa, posso reclamar no Procon? A resposta está na sua pergunta, telespectador anônimo. Você adquiriu um produto para atender melhor os seus clientes. Ou seja, você comprou um produto como insumo. Você não é consumidor, você é insumidor. E quem utiliza o produto como insumo é o empresário. E o empresário é protegido pelo código empresarial. Consequentemente, se você for no Procon, o Procon não vai lhe atender, porque o Procon foi feito para atender os consumidores. E você é empresário. Agora, você pode entrar em juízo contra essa empresa aí. O juiz aplicará, em princípio, o código empresarial. Agora, tem muitos juízes aí, que até acho que foram nossos alunos, que ao verificarem que a relação é entre o microempresário e o macroempresário, e eles verificam uma desigualdade, e João Custódio, olha a importância disso. Eles aplicam por analogia princípios do Código de Defesa do Consumidor. Interessante isso. Isso é estudar a fundo o direito. Por isso que eu não saio de sala de aula. Porque não há regra no Código Empresarial, por exemplo, de inversão do ônus da prova, de considerar o microempresário hipossuficiente. Agora, o direito do consumidor, ele veio integrar o direito privado brasileiro. Então, lá na lei de introdução ao direito privado brasileiro, está dito que o juiz, ante a lacuna da lei, poderá aplicar a analogia, os princípios gerais de direito. Então, telespectador, entre em juízo, que no juizado de pequenas causas você terá guarida. Olha, os alunos do doutor Bonato aí, olha, tem que assistir o programa também, que é questão de prova também aqui, olha, está falando uma dica importante aqui. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Cristina. Minha irmã faleceu em janeiro, ela tinha dívidas com uma loja, e levei o atestado de óbito que tinha para que a dívida fosse abatida. Recentemente, soube que a minha irmã está no SPC pela mesma dívida e tenho recebido cartas de cobrança. Isso está correto, doutor Bonato? Não, não está correto não, porque não há no direito brasileiro a herança negativa. Quando alguém morre e não tem bens, não passa para os herdeiros as dívidas que tem. Morreu, acabou. Está sendo cometido um abuso. Eu, se fosse a Cristina, avisaria o SPC, esses bancos de dados aí que estão mandando correspondência, levaria lá certidão de óbito, dizendo que ela faleceu e que se continuarem, mas faz isso por escrito, que se continuarem a macular o nome da sua irmã falecida, você vai entrar com uma ação judicial contra o banco de dados. É assim que a gente faz, para eles pararem com isso. Não pode, não. Muito bem. Mas se a pessoa tiver bens, daí muda o povo. Aí tem que se habilitar na herança. O credor vai se habilitar na herança. Muito bem. Está bem? Porque vai ser aberto a inventar. Exatamente. Bom, então tem a senhora Amália fez uma pergunta. A companhia de energia elétrica que abastece a minha cidade parece que está brincando com o consumidor. Sistematicamente está faltando luz por longos períodos, sem que no mínimo haja um aviso. O que posso fazer para que essa situação seja resolvida? Amália, procure fazer o que se chama comumente, pelo menos no meu tempo era assim, um abaixo-assinado. Colhe assinaturas dos seus vizinhos, aí com o número da carteira de etidade é bastante, aí 10, 15, 20 assinaturas dos adotos. Na sua rua. E leve no Ministério Público, para não ficar aparecendo uma coisa só sua, e que os seus vizinhos não ligam. Só você que está incomodada. Não, tem muito mais pessoas. E leve ao Ministério Público. Porque o Ministério Público está exigindo que essas companhias de fornecimento de energia elétrica, nós temos duas aqui no Rio Grande do Sul, não vou citar nomes, porque é o maior caso, preste o serviço adequado. Então, leve ao Ministério Público aí da sua cidade, que eu tenho plena convicção de que o Ministério Público chamará essa empresa e dirá a ela que está sendo cometido as irregularidades, e ela tem que estancar isso. Está bem, minha amiga? Será que essas questões de companhias de energia elétrica têm tido reclamações sucessivas, né? O último temporal aí demorou muitas pessoas, famílias ficaram 5, 7, 10, 14 dias sem luz. E essas questões de queda de luz também têm sido frequentes. O Ministério Público está mediando isso aí, e se não tomarem providência, o Ministério Público ligeirinho entrará com ação judicial. A Gergues também é uma boa, mandar uma carta para a Gergues, a Agência de Regulação do Serviço Público, quando você diz do Rio Grande do Sul, que já multou essas companhias diversas vezes, né? Então você tem os caminhos aí a mais. Muito bem. Voltemos à pergunta aqui do Gustavo. Fui fazer uma compra em uma loja que estava com uma promoção no produto que eu precisava. Na hora de pagar, disseram que a promoção valia apenas para pagamento em dinheiro, que não aceitavam cartão de crédito. pode uma coisa dessas? Gustavo, tem uma lei, não me lembro se 14.855, 2017, que diz que os empresários, as lojas, podem dar desconto se o preço for pago em dinheiro cash. Eu entrei num posto de gasolina domingo, porque me chamou a atenção, R$ 5,39 a gasolina comum. Aí o senhor vai pagar no cartão? Vou. Ah, então é ali na outra bomba. Tá, mas é o mesmo preço? Não, é R$ 5,59. Tá uma diferença bem importante, hein? Olha, R$ 20 centavos. Aí que eu fui ver que na placa estava escrito, há dinheiro ou pix. Mas era pequenininho, é? Pequenininho. Aí eu disse para ele, bota grande isso aí, porque eu entrei aqui, eu não vou abastecer, porque eu achei o preço bom, e tem outro lá perto da minha casa, que é melhor que o seu. Mas olha, em dinheiro, não pode cobrar a mais no cartão de crédito. Se aceita cartão, não pode cobrar a mais. Agora pode fazer promoção, esta lei permite. O que eu acho um absurdo, mas lei é lei e tem que cumprir. Porque o que fizeram? Cobrar a mais no cartão de crédito, né? Agora uma coisa, telespectador, que nós temos que ter em conta. Ninguém é obrigado a aceitar cartão de crédito. Você pode dizer, não, não aceitamos cartão de crédito. Pronto, acabou. Não posso obrigar o lojista a aceitar cartão de crédito. Ele aceita se quiser, porque eles pagam no Brasil 4%. Não, a gente até não... Estava no... Na Zó da Aranha tinha um restaurante que também tinha desconto para pagamento em Pix. É, para pagamento em Pix. Ou dinheiro, né? É que tem uma lei permitindo isso. Tá, telespectador Gustavo? Doutor Bonato, muito obrigado mais uma vez pelos seus excelentes esclarecimentos. Com certeza, nosso público gosta bastante e sai de cada programa muito mais instruído. Obrigado, João Custódio. Até a próxima. Agradeço a nossa audiência. Muito obrigado. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.